Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Que alegria, família da misericórdia, mais uma vez nos unirmos para aprender sobre a divina misericórdia através dos escritos de Santa Faustina. Então, é no amor misericordioso que nos reunimos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa meditação de hoje contemplará os parágrafos 346, 785 e 1442. Que Deus abençoe a todos que buscam esse aprofundamento na espiritualidade da misericórdia. Essa meditação fala da necessidade de nos prepararmos para o Natal. Vamos aprender com Santa Faustina. Faustina relata muitas vezes em seu diário que sentia uma grande alegria durante toda a festividade do Santo Natal. A cada ano, a irmã permanecia mais consciente da presença de Deus. E ela escreve que seu espírito estava imerso em Deus durante todo o Natal e sentia isso vivamente em sua alma. Deus escolhe uma freira simples, humilde, para transmitir os seus ensinamentos. E ela, mesmo com pouca escolaridade, conseguiu demonstrar em seus escritos os sentimentos de união, respeito e gratidão que devemos ter para com o nosso Senhor. Lendo o seu diário, também podemos aprender a extrair para a nossa vida os ensinamentos que ela traz em cada trecho, especialmente neste tempo de Natal. No parágrafo 346, Santa Faustina conta. Era dia 24 do 12 de 1934, véspera de Natal. Pela manhã, durante a Santa Missa, senti a proximidade de Deus e meu espírito irresistivelmente mergulhou nele. Então, ouvi estas palavras. Tu és a minha agradável morada. Em ti repousa o meu espírito. Após estas palavras, senti o olhar do Senhor no fundo do meu coração. E vendo a minha miséria, humilhava-me em espírito. E admirava a grande misericórdia de Deus, que fez esse Senhor Altíssimo aproximar-me de uma tão grande miséria. Durante a Santa Comunhão, a alegria inundou a minha alma. Sentia que estou estreitamente unida com a divindade. E a sua onipotência envolveu todo o meu ser. Ao longo do dia, senti a proximidade de Deus de uma maneira especial. E embora as obrigações, durante todo este tempo, não me permitissem ir por um momento sequer à capela, Não houve momento em que não estivesse unida com Deus. Sentia-o em mim de maneira mais sensível que em outras ocasiões. Saudava sem cessar a Mãe de Deus, procurando adentrar no seu espírito. E pedia-lhe que me ensinasse o verdadeiro amor a Deus. Então, ouvi estas palavras. Durante esta noite, durante a Santa Missa, partilharei contigo o segredo da minha felicidade. Tivemos a ceia antes das seis horas. E apesar da alegria e da algazarra exterior que ocorre, Por ocasião da partilha do pão ázimo, Pela troca de votos e felicitações, Nem por um momento perdi a consciência da presença de Deus em mim. Após a ceia, apressamos-nos com o serviço e às nove horas, Pude ir à capela para a adoração. Recebi a autorização para não me deitar logo, mas esperar a missa do galo. E fiquei imensamente feliz, pois das nove à meia-noite tinha o tempo livre. Das nove às dez, fiz adoração na intenção de meus pais e de toda a minha família. Das dez às onze, fiz adoração na intenção do meu diretor espiritual, Primeiramente agradecendo a Deus por ter se dignado dar-me esse tão grande auxílio visível na terra, Como me havia prometido, e também pedi a Deus luzes para que Ele pudesse conhecer minha alma E dirigir-me de acordo com a vontade de Deus. Das onze à meia-noite, rezei pela Santa Igreja e pelo clero, Pelos pecadores, pelas missões e pelas nossas causas, E oferecia as indulgências pelas almas do purgatório. Vejamos, Faustina não desperdiçou tempo em conversas ou em descanso, Mas antes da missa do galo, fez ainda adoração, Rezou por sua família, pela obra que o Senhor lhe confiou e pelas almas. Dois anos depois, no ano de 1936, já doente, irmã Faustina, Vê Nossa Senhora que a ensina como preparar-se para a festa do Natal. No parágrafo 718 nós vemos isso. A Mãe de Deus ensinou-me como devo preparar-me para a festa do Santo Natal do Senhor. E eu a vi hoje sem o menino Jesus. E ela me disse, Minha filha, busca o silêncio e a humildade Para que Jesus, que habita continuamente no teu coração, Possa repousar. Adora-o no teu coração. Não saias do teu interior. Pedirei para ti, minha filha, a graça da vida interior, Tal que, mesmo vivendo essa intimidade espiritual, Sejas capaz de cumprir exteriormente Todas as tuas obrigações com uma exatidão ainda maior. Permanece com Ele continuamente no teu próprio coração. Ele será a tua força. Com as criaturas, relaciona-se na medida em que a necessidade e os teus deveres exigires. És uma morada agradável ao Deus vivo, Na qual Ele permanece continuamente com amor e predileção. És a presença viva de Deus que sentes de maneira mais viva e clara. Te confirmará, minha filha, naquilo que eu disse. Procura proceder assim até o Natal. E mesmo depois dele, ele te dará conhecer de que maneira deverás conviver para unir-te com Ele. A Mãe de Deus forma a Faustina na perfeição do amor para o seu amado. Precisamos também aprender o que é agradável a nosso Senhor. Considere a maravilha e a alegria de Santa Faustina ao encontrar o menino Jesus na véspera do Natal de 1937. Parágrafo 1442 nos diz. Quando vim para a Missa do Galo, já no começo da Santa Missa, Mergulhei toda em profundo recolhimento e vi a gruta de Belém repleta de muita luz. A Virgem Santíssima envolvia Jesus em faixa, inteiramente absorta em seu grande amor. Mas São José ainda dormia. Foi somente quando a Mãe de Deus acomodou Jesus na manjedoura, que a claridade de Deus acordou São José, que também se pôs a rezar. Porém, em seguida, fiquei a sós com o menino Jesus, que estendia para mim os seus bracinhos, e compreendi que era para eu tomá-lo em meus braços. Jesus recostou sua cabecinha em meu coração e, com seu profundo olhar, me deu a conhecer que estava sentindo-se bem junto ao meu coração. Nesse instante, desapareceu Jesus e ouvi a sineta para a Santa Comunhão. A minha alma desfalecia de alegria. É assim para quem tem intimidade com Jesus. É assim para aqueles que vivam essa proximidade santa com Jesus. E nós? O Senhor também está nos convidando durante esses dias restantes do Advento a nos tornarmos pequenos em sua presença. Talvez Ele esteja nos pedindo para abandonar os nossos próprios planos de um Natal perfeito e nos concentrarmos mais em amá-lo, amar a nossa família, num espírito de simplicidade e humildade. Isso pode significar deixar de ter a casa limpa completamente, todos os presentes embrulhados a nosso gosto de preparar lindas comidas festivas da nossa lista. Ou talvez Jesus esteja nos convidando a lembrar de um amigo ou membro da família que temos negligenciado nesses Natais passados. Seja qual for a situação, se nos tornarmos pequenos, o Senhor Jesus no Natal será capaz de nos levar para perto do seu coração, como fez com Santa Faustina. Apresentemos nosso coração ao Menino Jesus no dia de Natal. Depois de nos prepararmos espiritualmente para o Natal, realizar obras de misericórdia por amor ao Menino Jesus, entremos na alegria do dia do Natal. E como Santa Faustina, ofereçamos a ele o presente do nosso coração, a nossa vida, em gratidão pela grande dádiva de si a nós. Nós partilhemos a mesma alegria dos pastores no primeiro Natal. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Aqui estão umas dicas para nós comemorarmos bem o dia de Natal e todo esse tempo do Natal. Nos preparemos bem para a missa do grande dia. Se formos à missa das vésperas ou do dia de Natal, planejemos passar um tempo lendo e refletindo sobre as leituras da missa do Natal. Na comemoração na nossa casa, com a nossa família, permaneçamos centrados em Cristo. Antes de abrirmos qualquer presente, peçamos que Jesus, menino, se junte a nós na mesa, na sua manjedoura. Dê a oportunidade para cada um dos familiares fazer uma pequena oração ao menino Jesus. E na mensagem que Santa Faustina traz em seu diário, ela se esforça para que as almas possam compreender e experimentar a graça do amor de Deus. Como Santa Faustina, neste ato, pelo menos por um momento, permanecer alheio a toda agitação e deixar que o menino adentre no nosso coração, com sua ternura, ele nasce por cada um de nós, para nos dar o seu amor. Vamos pedir, menino Jesus, nasça no nosso coração. Menino Jesus, venha morar na nossa família. Encerrando essa meditação, gostaria de desejar a todos um Natal misericordioso, repleto de paz e não nos esqueçamos de agradecer a Deus sempre, pelo maior presente de todos. Enviar Jesus à misericórdia encarnada, para nos salvar dos nossos pecados. Que a luz de Cristo brilhe sobre nós. Agora, peço que, finalizando essa meditação, que você deixe nos comentários os pedidos de oração, as suas intenções, para que nós possamos, nesse Natal, rezar pelas suas intenções e suas necessidades. Se puder, comente esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Agora, rezamos o texto da misericórdia, pelo Brasil, pelo mundo inteiro, para que vivam a mensagem de paz trazida por Jesus. Rezemos pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelos agonizantes, pelas intenções do Santo Padre, e pela santificação do clero. Pela união e santificação das famílias, pelos doentes e por todos que pediram as nossas orações. Por nossas orações particulares. Agora, rezemos o texto da misericórdia. E quando terminarmos de rezar, não nos esqueçamos de gritar com toda confiança. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como uma fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E gritemos com toda alegria, a alegria do Natal. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Música 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 Legenda Adriana Zanotto